É minha, Serrari, Renatão. Pegamos a Lamborghini e já era, papai. É nossa. Esqueça! Peguei o carro. Já era, molecada. É meu, mano. Pegamos a Porsche nova, a Porsche Macan do João Caetano, mano. Foi muito fácil, mano. Foi muito fácil. Eu sou o Thiago Reis e, galera, é o seguinte, eu deixei anoitecer, ó. São exatamente seis, seis, sete e dois. Sete e dois da noite, ou seja, 19 e dois da noite. Como vocês podem ver, aqui na minha garagem, Teco, só tá o gol. Olha, pra você ver o que aconteceu. Não vejo a hora dessa garagem ficar iluminada, viu? Só tá o gol e o que não tá aqui, Teco? Teza, Saveiro, tá aqui, né? Que é da açãozinha do Teco Rei, Pit Cross, tá o Pit Cross. A gente disse que você tava, ó. Você leva a Saveiro e a mão da Ardeira. Tá, Land Rover, o R8 tá arrumando. E hoje de manhã eu fui pra academia, fui treinar gostosinho. Que é bodybuilder! Cheguei aqui em casa, vi que o Teza não tava. Falei, bom, acho que a Tamir saiu, né? Fui fazer alguma coisa e tal. Falei, o carro, nada. E tô olhando ali, falei, mãe, cadê o meu carro? Ah, o menino veio aqui. Falei, que menino? Não, ele veio aqui, entrou, falou que pegou o seu carro pra lavar. Na hora eu já desesperei. Falei, não, como assim, mãe? Tem alguma coisa de errado, Teco. Pegaram o meu carro escondida. Com certeza. Entrou, falei, mãe, o que ele falou? Não, falou assim, que você liberou pra poder levar o carro pra lavar. Falei, mãe, como que ele era? Ah, ele era um moleque com uma barba, assim, meio fortinha, assim, bem bonito. Falei, mãe, não sai pra lá. Quem que pode ser, Teco? Quem você acha, galera? Comenta agora. Quem vocês acham que entrou aqui em casa e teve a audácia de pegar o meu teste escondido? Irineu. Renato não foi, porque o Renato já pegou lá em Jurerê. Nem barba tem. Os moleques da casa, como o Renato já pegou, nem ia ter graça os moleques fazerem. O Rezende, no outro dia passado, ele tava aqui com a Ferrari dele, que ele veio me mostrar um negócio aí, e beleza. Quem mais? João Caetano? Também já se vinha, não tem porquê, já pegou meu R8. Quem mais que tem, Teco? Dá assim, dos que eu aprontei, né? Tem, a vez você pegou a Lambo do Caio. Esse eu não fiz nada com ele, é aí que nós já chegamos na questão. Eu, infelizmente, arranquei a câmera que tava aqui, ó. Tava com defeito. Tinha uma câmera que pegava certinho, mas já vou colocar de volta. Só tá com duas lá, ó. Pega uma aqui e pega uma lá. E eu estou achando já de cara, mano, que quem pegou meu carro foi o Caio. Tá no Brasil. Porque no outro dia a gente ligou pra ele, lembra que eu liguei pra pedir a Lambo emprestada? O que ele falou pra mim? Não, se você quiser gravar alguma coisa, você não é meio suspeito isso? Pode ser que seja. Você entrou aqui? Aposto mil que você que foi com o Resende. Será? Ah, quer apostar? Pega aqui. Eu não, vai conferir. Não quer apostar? Não. Então, molecada, seguinte. Eu morava no condomínio que o Caio mora hoje. Então, eu conheço algumas pessoas que moram ali. O que eu vou fazer pra ter certeza absoluta e não ligar e não me queimar com ele? Mas vai agora pro meu antigo condomínio que eu morava. Vou me escondidinho. Inclusive, eu vou desse jeito aqui, ó. Ele tá mexendo com o cara errado, meu parceiro. Que é ninja, meu parceiro. Que é mestre em trollagem de roubar carro. Então, deixa muito like, porque eu e meu irmão vai agora, de noite, 7 e 5 da noite, invadir o condomínio. Entre aspas, né? Estou entrando com autorização. E vamos ver se o meu carro, o meu Tesla, tá na garagem do Caio. Mas é, é o seguinte. Eu tô dentro do condomínio. Eu não vou falar o nome do condomínio. Mas, se eu não me engano, é só pra testar. Que eu já passei em frente à casa do Resende. Não tá. Não é o Resende. Porque o Resende também nem se orar, o Resende não grava. A gente já aposentou, né? Renato, eu sei que não é que eu tava com os moneque hoje. Tava na casa com os moneque hoje. Então, não é nenhum deles. Seu certeza. Agora, deixa eu lembrar onde que era a casa do Caio. Se não for aqui, Teca, aí eu vou falar pra você. Mas eu acho que era nessa rua aqui mesmo, não era? Não, não é não. Não é, né? É na de baixo. Tipo, ele não vai saber que é o que eu tô com o salão de fogo, porque... Aqui, ó. É essa casa aqui, ó. Filma lá, Teca. Essa aqui não é? É. Só se mudou de casa. Isso, não tem não, hein? É essa casa, mano. Eu acho que era essa casa aqui sim, né? Não é? Só se ele mudou. Ele mudou, mano. Tem que mandar mensagem aqui pro cara. Se ele me fala a quadra. Deixa eu tentar ligar aqui pra ele. Eu acho que é naquela rua, então. Desce. Ah, eu já sei. Não nem precisa. Não, onde que é? Eu acho que eu sei também. Uma antiga casa que o Renato tava. Uma antiga casa que o Renato tava. Verdade. Vamos lá ver. Boatos, boatos. Verdade, verdade. Olha só a cabeça funcionada. Sem corte, viu? Não precisa dar corte aí, não. Pra ver que não precisou ligar pra ninguém. É. Vamos lá. Ó, galera. É o seguinte. A minha casa era ali, ó. Mourava ali, ó. Segunda casa. A casa era bem alugada aí. E o meu amigo e meu vizinho de costa. Quer ver? Você quer apostar quanto que é essa casa aqui? Ai, eu já não sei. Eu achei que era outro lugar. Ah, moleque. Alô, olha lá. O pai não me engana, não. Olha só o texto ali, burro. Então? Já vi longe, mano. Nossa, quanto carro na garagem. Quanta coisa. Nossa senhora. É o milionário do carro aí mesmo. Vixe, mano. Olha a garagem do cara. Que isso, mano. Ah, o vagabundo foi lá em casa pegar no TESA, mano. Você podia ter que pegar reserva. Roubar de volta pra não ser bisco. Ai, é vivo, hein. Você saiu com calcinha de saber, mano. Por que eu não pensei nisso? Eu tô com a reserva agora, né? Entra, vamos lá. Carga, toca. Aqui tem que tomar cuidado. O que que essas coisas que os guardam aqui é bravo. O jeito ainda vai na casa do milionário. Ainda vai bater na porta. A hora que ele abrir, nós já vai, tipo, mano, assustar ele. Bora, 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 bora. Rapaziada. A câmera não vai filmar tão bem porque tá em 4K, 30fps. Eu pensei em invadir a casa já decidindo, mas vai com o filho dele que a mulher dele tá indo. Aí dá pro primo, né? Aí elas vão ficar muito assustadas, mano. Mano, parece que o meu carro tá limpo. Verdade. Nossa, ele lavou o carro, mano. Olha a garagem do Caio, velho. Olha o bagulho aqui com a bolha, mano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar pra ele. Tá aqui, vou ligar pra ele de chamada de vídeo. É meu. E aí, pai? E aí, pai? E aí, irmão? Que que é isso? Onde você tá, Caio? Você tá nos Estados Unidos mesmo? Não, eu tô. Então, aquele dia lá eu liguei pra você, eu tô com essa touca aqui, mano. Eu tô testando pra ver se eu sou um bom detetive, se eu sou um bom espião, tá ligado? Que que você achou? Uma bosta. Mano, você... Rapidão, calma aí. Você tá onde, irmão? Por que que foi que você me ligou? Tô na minha casa aqui, mano. É por que que acontece? Eu não sei se você ficou sabendo, saiu nos condomínios, negócio aí que um Tesla foi roubado, mano. Você acredita? O Tesla foi roubado? É, tipo assim, meio que eu tenho, tipo, um contato com uns amigos meus que trabalham nas portarias. Daí eu perguntei, assim, tipo... Será que veio alguém hoje aqui, assim, tipo... De fora, assim, pegou um carro, assim, sem querer um Tesla? Tipo, quantos Tesla tem em Londrina? Tipo, acho que um, né? Pior que é verdade, mano. Tipo, mas eu não tô entendendo por que que você tá me ligando. Pra perguntar se você tem alguma coisa? Mano, a parada é o seguinte. Você vem aqui agora ou eu vou acabar com a sua Lamborghini, mano. Eu vou arrancar esse bagulho aqui, eu vou massacrar essa... Ó, tá vendo essa Lamborghini aqui, ó? Eu já tô na tua casa, meu parceiro. Eu tô na porta da tua casa. Aqui, ó. Ó a Lamborghini aqui, ó. Não, não, não. Vai, calma aí. Como é que você descobriu? Como é que você descobriu? Fala pra mim. Vem aqui que eu te conto. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui bater. Bate de frente aqui. Vem cá. Vem, vem. Vem aqui. O cara quer ensinar o pai a gravar, rapaz. Você tá doido, mano. Mas eu tenho que bater bala que ele conseguiu ir lá. De boa ainda. Ah, é porque daí se conhece, né, mano? Conhece o Rezende, conhece a galera. Daí é mais fácil. É igual como que eu consegui entrar aqui. Conhece gente que conhece gente. Não abre pra qualquer pessoa, né? Não é qualquer um que entra. É a moral. Tem que ter conhecido aqui. Senão não entra, mano. Facial também. Morei aqui, graças a Deus, né? E nem deixa sair. E nem deixa sair. Isso é verdade. Vagabundo. Vem com essa borracha. Ah, tchau. Que isso? Olha o que eu trouxe pra você. Você vai querer roubar alguma coisa. E o que você vai fazer? Tira esse negócio. O que você tem isso aí na tua casa? Ué, os caras me deram de presente aqui e aí fica aqui em casa. Credo, cara. E não quer nem pegar isso aí na mão. O que vai que você está usando aí? E aí, o que você vai fazer? Gostou agora do Tesla? Tá aí, ó. Peguei. Peguei mesmo. Como é que você descobriu? Fala pra mim. Mano, eu não vou mentir pra você. Eu tenho câmera em casa também. Olha aquelas bonitinhas que você tá ali, tá vendo? Nossa, eu não vi. Só que a minha câmera que pega de frente ali não estava funcionando. Que merda, hein? Falei, ô mãe, como assim você me liberou um carro? A gente falou pra ela que era o cara do Lavacá, velho. Falei, ô louco, mano. Os caras vieram e enganaram e me acorou, mano. O cachorro começou a latir. O cachorro latiu. Tá aqui o chinelo no cachorro. Eu testou pra tacar o chinelo no cachorro. Aí a tua mãe começou a vir. Cara, o esquilo meteu na hora o papo. Ah, a gente ia lavar o carro. E ela acreditou, velho. Ela acreditou. Aí, o Tesla com a janela aberta. Eu só fiz entrar, eu não sabia nem ligar. Quando eu vi um cartão ali no meio, já era. Mandei, peguei mesmo. Você não tinha andado ali, velho? Não tinha andado, irmão. Aí eu falei assim. Falei, mano. Olha a lógica que eu cheguei que eu vou contar agora pro seu vídeo. Pode até baixar o meu agora. Eu vou contar a lógica que é o mesmo que eu fiz no começo pra vocês. Qual é a lógica? Bom, molecada. Só pra finalizar, eu expliquei pra ele como eu descobri. Olha, eu tô ficando um rato no YouTube, sabia? Tá difícil dos caras enganar, irmão. Ó, a gente tá kit agora, tá? Tô no kit. Nada de pegar a minha Porsche, nem... Ó, viu? É isso que é complicado. Já tá molhando, já. Olha aí, velho. É aquela conversível? É a conversível. É isso que é complicado, velho. Tipo, o carro pegou meu carro, eu peguei o carro dele e já tá aqui, tipo. Vamos ficar de boa. Ó, viu? Stage 2. Se quiser eu te ajudo. Nossa, até faz tempo que eu não mando de jet ski. Eu acho que eu não... Ninguém nunca pegou um jet ski escondido. Esse é o Ferrari das águas, 325. Esse é bravo, hein, mano? Esse é o novo, então. Você não vê assim, mano? Mano... É top. É cara. É top. É top. Eu já olhei assim e falei, nossa, tudo isso? É top, irmão. Esse aqui eu gosto mesmo. Esse aí é da hora. É de manobrinha, gostosinho. É, de boinha. Esse aqui é pra navegar. Esse aqui é pra fazer bagunça. Ó, viu? O cara tá interessado, viu? Se sumir, se eu chegar onde é que é garagem, sumir, eu já sei, né? Pode ir pro Gapó. Mano, você tem que se unir e atingir os outros. Verdade. Se sumir o jet ski, você pode ir direto pro Gapó. Vai tá lá o jet skizão rodando. Enfim, é uma brincadeira, obviamente, mas você mitou, viado. De verdade, eu não esperava que isso acontecesse aqui, porque o Renato já tinha pego o carro. Já tava tudo certo com o resenho. Tipo, não tinha mais, não tem mais graça. Não tem graça. Tipo, ah, pegou meu carro. Tipo, mano, fala lá, viado. Mano, fala pra você. Não dá nem graça mais gravar. Falar pra você. É o mesmo conteúdo. Eu fiquei com medo do caramba. Eu tava olhando teus stories. Eu fiquei com medo do caramba tu tá em casa. Ainda bem que só tava tua mãe. velho, eu falei, caraca, eu falei, se ele tiver em casa, tipo, vai dar tudo errado. Mas ainda bem que só tava tua mãe lá, velho. E é o Enderimor de boa, velho, pegou. Não, eu sou do Lava Car, vim buscar o carro. Rapaz, ela sabe como funciona, tipo, pronto. É a mesma coisa aqui pra poder entrar. Pra poder entrar. Rosto, CPF, identidade. Ou seja, quem entrou é porque já, entendeu? Então, assim, mãe, se alguém, mas assim, eu sempre aviso. É, com certeza. Que ela não tá lá todo dia. Você levou liga, senão não ia ter ninguém. Nossa, não ia ter ninguém, tá ligado? Porque você tem a noção, esse dia foi um camarada em casa. Eu liberei ele em casa e ele chegou com o carro mais... O cara o que é? É com esporte, sei lá, alguma coisa assim. Acho que é... Cronos. Cronos, só que é tudo preto. Chegou na frente da casa, o brindadão parou assim. E aí ele tava meio que errando, o guardinha parou. Enquanto eu não apareci pra ver o cara. Ele não saiu. O cara não saiu de perto do cara. Eu falei, tá vendo? Segurança, segurança, pô. Tá doido. Eu nem sabia que eles faziam isso. Gostei da segurança, mas cai. De verdade. Presta o Lamborghini pra mim. Oxe. Vai, ele apontou pra ele. Ele aqui, eu falei, ele vai pedir o Jetsky, ó. Presta o Lamborghini pra mim. É porque machuca o coração do cara. Se você abastecer. Não quero não, não quero não. Se você abastecer. Eu sei que você cuida bem. Você já cuidou do carro, tá ligado? É. Vamos finalizar esse vídeo em segurança, que é a melhor coisa que a gente faz. Tá kit, pai? Tamo junto, viu? Tamo kit. É isso, molecada. Se você gostou do vídeo, você também, tá, ratão? Eu não vou falar nada, você me ajudou, Doutinho. Isso é legal. Mas é. Não é que é da hora. Nem me pagou ainda, porque eu não paguei nada. É um caloteiro. Nossa, como você é mão de vaca. Passou de um ano, não tenho que cobrar mais ainda. Não, amor. As dívidas de 2023 já foi. Já foi. Até final de dez anos. Tem alguém te devendo em 2023? Renovou já. Pode me devendo fazer uma nova cobrança, que já passou. Moleque, cara, é isso. Vamos pra casa, então. Pegar o Tézinha. Levar pra casa de noite. Dessa vez, pelo menos, tá, ó. Limpinho. Ó, galera. Paramos o carro aqui rapidão. Ó, pior que o bagulho foi limpinho mesmo, hein? Já colocamos aqui pra abastecer lá de rover, aproveitar. Quanto de autonomia? Zero. Zero. Ele ia acabar, hein? Feio, hein? Feião, hein? Ué, mas tô colocando agora. Tão que cheio, tontão. Oxê. Acabou, acabou. Você viu o carro ali atrás, mano? Caprichou mesmo, hein? O carro ali atrás. Ali, ó. O seu, né? Limpinho, mano. O bagulho ficou uma belezinha. Um grande beijo e abraço pra vocês. Tchau. 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 Tchau.